Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem bala de gelatina É super fácil e fica uma delícia 30 gramas de gelatina zero, são duas caixinhas dessa 15 gramas de gelatina sem sabor Um recipiente 100 ml de água E uma forminha dessas de silicone, sabe? Então vamos ao passo a passo? É super simples, gente Vou começar misturando a gelatina zero São 30 gramas, então são dois pacotinhos de gelatina zero E misturar também a gelatina sem sabor Daí é só misturar tudo E agora eu vou misturar 100 ml de água E mexer bem, gente O importante é mexer bem pra não ficar nem uma bolinha A água tá em temperatura ambiente E o segredo é mexer bem Mas mexer bem mesmo pra dissolver por completo essa gelatina Depois que você mexer bem e ver que essa mistura já tá homogênea É só deixar descansar por uns 5 minutinhos A mistura fica bem grossinha, bem consistente E agora nós vamos levar ao forno micro-ondas por 20 segundos E quando ela sai do micro-ondas Ela fica bem líquida, assim, bem lisinha E sem nenhum pozinho mesmo, aparente Sabe? Tem que ficar bem lisinha E agora vem a melhor parte Que é colocar nas forminhas Eu troquei de panela pra ficar mais fácil pra colocar Mas é bem simples, né, gente? Essa parte não tem segredo E agora é só levar pra geladeira E esperar endurecer Porque já tá pronto, gente É super fácil Olha só como ela fica Ela fica bem durinha Eu já até peguei uma ali no cantinho, tá vendo? E eu vou desenformar É bem fácil, olha Sabe com bastante facilidade E ela é muito boa, gente Sério, ela é muito gostosa Parece aquelas balas finas, sabe? Fica muito boa mesmo Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo